De volta às notícias no Jornal da Noite da TV Zimbo, todo o destaque esta noite para a Taça de Angola em basquetebol que disputa-se ou melhor disputou-se até a instantes na Cidadela Desportiva, do qual 1º de agosto sagrou-se vencedor. Vamos novamente em direto ao encontro do Mário Júlio que está na Cidadela. Mário, boa noite. Para já, o que é que nos trazes desta vez? Bom, a esta altura as novidades passam pela presença do Presidente da Federação Angolana de Basquetebol, o Sr. Gustavo da Conceição, que não tarde então vai fazer a entrega do troféu, que também está presente o Vice-Presidente da Federação Angolana de Basquetebol. numa altura que o jogo entrou praticamente para quando estávamos com 21 horas e mais 13 minutos. Tentar ouvir alguns dos presentes aqui, aliás, alguns dos vencedores desta Taça de Angola em futebol. Muito boa noite. Foi muito difícil esta partida? Foi, foi. Vocês viram, o Petro lutou até o último minuto. E nós, com mais calma, com mais determinação, conseguimos levar a Taça para o Rio Certo. Mas é uma Taça, para mim, especial para o nosso grupo de trabalho. Muito obrigado, Fisardo Ambroso. Uma altura que Miguel Otonda recebe então e faça a festa aqui, a entrega da Taça. Miguel Otonda recebeu o troféu das mãos do Presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Também, Rodrigo Mascarenhas, jogador Rodrigo Mascarenhas, preferiu, vamos sim, ouvir a presença do Sr. Gustavo da Conceição, o Presidente da Federação Angolana de Basquetebol. O basquetebol que desenvolveram hoje aqui foi uma final a três mãos inédita, por isso. Mas foi uma final onde o público pode assistir a um verdadeiro confronto de basquetebol, a um verdadeiro jogo de basquetebol, onde a competitividade, onde, enfim, o Fair Play esteve presente. E, por isso, a Federação está muito contente, porque ultrapassamos hoje uma etapa. Felicito, portanto, ao 1º de agosto, equipa vencedora, que, sem dúvida alguma, pelo desempenho que teve nas três mãos, merece o título. Também felicito ao Petro Atlético, porque foi um vencedor bastante digno, que se bateu muito bem, e que eu penso, por exemplo, que esta final deu uma grande contribuição para o crescimento e a afirmação da nossa modalidade. Portanto, penso que estamos todos de parabéns, estamos de parabéns também ao público que esteve presente e aos jornalistas que fizeram um bom trabalho. Muito obrigado. Palavras de Gustavo Dias Vaz, da Conceição, ele que é o presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Gostava também de ouvir um dos vencedores, já ouvimos Felicardo Ambróvio, Ambrózio Melhor. Falta, sim, ouvir um elemento do Atlético Petróleos de Luanda, que, a esta altura, negam-se em falar a nossa reportagem. A esta altura, os jogadores do 1º de agosto, equipa técnica, pousam para a fotografia, a posteridade, aí está Miguel Lutonda, mais Alexandre, Armando Costa, ainda Vladimir Ricardino, Miguel Lutonda, Carlos Almeida, Joaquim Gomes Quicas, Felicardo Ambrózio e Francisco Jordão, eles que, a esta altura, pousam ao lado do bonito troféu que a sua equipa vai, então, levar para a galeria. Tentar ouvir o Luís Magalhães, o técnico principal do 1º de agosto, mesmo, já para fechar a nossa reportagem, professor, muito boa noite, apenas um segundo, apenas um segundo, o seu treinador, ele que não tarda, vai falar, então, para a nossa reportagem. Os Magalhães, uma vitória bem conseguida. Ah, foi um bem conseguida, e tem tanto valor pelo facto de ter sido uma vitória muito difícil, contra uma equipa excelente, como foi o Petro, que se reforçou muitíssimo nesta época, mas, infelizmente, não conseguimos reforços, e, portanto, está a ser muito mais complicado, mas, com a qualidade dos jogadores, com a sua entrega, a sua abnegação, temos conseguido ir ganhando as coisas que lhes vão aparecendo. De qualquer forma, é importante referir que o grande vencedor de hoje, pelo espetáculo proporcionado e pela propaganda que foi dada, foi o basquete angolano. Penso que é aquilo que é importante referir. Uma segunda referência pequena para o Olímpio e para a equipa médica, para o Olímpio e para a equipa médica, que fizeram um trabalho excelente, fizeram um trabalho excelente e conseguiram recuperar o Olímpio para nos ajudar a ganhar mais esta taça. Portanto, palavras de Luís Magalhães, o treinador principal da equipa de basquetebol do 1º de Agosto que faz a festa, pois venceu nesta finalíssima o Petro de Luanda por 89-87 no verdadeiro jogo de basquetebol. A festa vai continuar o 1º de Agosto, certamente que vai continuar os seus festejos, já que tem motivos para tal, está aqui, nesta altura, a posar para a fotografia e os jogadores continuam a dar boas-vindas ao troféu. Portanto, dessa parte é tudo. Para você que nos acompanhou, obrigado pela paciência. Nós estaremos de volta numa próxima oportunidade. Boa noite e bom fim de semana. Ora, boa noite, Mário, Júlio, Afonso. A Taça de Angola em basquetebol agora a caminho do Rio Seco. A festa sorriu para a equipa militar contra os petrolíferos. 89 para o 1º de Agosto, 87 para o Petro de Luanda. Pelé, a antiga estrela do futebol mundial, será o embaixador de Angola durante o Campeonato Africano das Nações em Futebol, CAN 2010. Esta foi uma das conclusões da reunião da Comissão Organizadora do Campeonato Africano das Nações em Futebol, COCAN, decorrida na Cidade Alta, sob presidência do primeiro-ministro António Paulo Caçoma. A antiga estrela do futebol brasileiro e mundial, Edson Arantes, do nascimento, Pelé será o embaixador de Angola durante o Campeonato Africano das Nações, que o país vai albergar de 10 a 31 de janeiro do próximo ano. O facto constou na agenda de trabalho da reunião realizada na Cidade Alta da Comissão Ministerial de Monitorização do CAN 2010, liderada pelo primeiro-ministro da República, António Paulo Caçoma. Sabem que o COCAN organizou em tempos uma ação em que homenageou antigos futebolistas angolanos e essa ação de embaixadores tende-se também antigas glórias de futebol, seja as africanas ou a nível mundial. Então, esse é um assunto que ainda precisa de uma abordagem mais profunda. É um ponto acento que não seja o embaixador angolano para o campo? A ideia do embaixador não é uma entidade singular. São várias pessoas que são mobilizadas para atrair mais turistas, mais atenção da mídia para essa competição. Então, seja o Pelé, seja outros ícones do futebol mundial, são sempre entidades a ter em conta nesse sentido. Apesar da crise financeira mundial, a organização do CAN do próximo ano esclarece que o financiamento do projeto não sofreu alterações. O COCAN é uma instituição do governo, o governo da Angola, e a Angola está inserida no mundo. Claro que o que se tinha programado há dois anos não é o que se passa hoje, a realidade mundial é diferente. O que foi abordado é que, atendendo à conjuntura, como é que se pode fazer um CAN ainda exemplar, e ficou a garantia de que, pronto, tudo vai ser feito para que o governo disponibilize os meios necessários, mas estritamente necessários para realizar a competição. E durante a realização da prova, os campos que irão albergar os jogos poderão estar cheios. Esta é a intenção do Movimento Nacional Espontâneo, que decidiu criar o Estado Maior para a Mobilização e Organização da Claca Angolana, EMOCAN. A realização de uma mesa redonda nas quatro cidades sedes para abordar o tema, a influência da CLAC nos resultados, em qualquer modalidade, será o pontapé de saída. O nosso programa, até junho, o primeiro programa, portanto, três meses, até junho, este primeiro, prevê, dentre outras, a realização de uma mesa redonda que vai tratar da influência da CLAC nos resultados, em qualquer modalidade. Portanto, e essa mesa redonda, realizaremos lá uma em Luanda e outra em cada uma das três outras cidades que vão receber o CAN e, ato contínuo, vamos trabalhar primeiro com as CLACs de clubes que já existem. Portanto, o primeiro de agosto tem uma CLAC, o Petro tem, o Cabo de Corpo tem, enfim, todas as equipas do nosso futebol têm as CLACs organizadas e vamos, então, pegar nessas CLACs setoriais para montarmos aquela que será a CLAC angolana, com alguma cultura e com outros mais que depois se vão juntar a nós. O EMOCAM vai trabalhar fundamentalmente com os grupos de apoios já existentes no país, com destaque para o do Cabo de Corpo do Palanca, 1º de agosto e Petro de Luanda. O EMOCAM, O EMOCAM.